Qual o tamanho da delicadeza da pétala de uma flor? Delicada, bonita, de uma beleza rara. Essa é uma história que tem muito em comum com uma flor. Era uma vez uma criança de 2 anos e 8 meses, cujos pais, separados há 2 anos, tinha a guarda compartilhada pelo menos 10 meses. Essa criança, um dia, numa dessas vezes em que o pai pegou da mãe, a levou para uma festa. A atual namorada do pai, numa crise de ciúmes, saiu da companhia do pai, foi até o quarto e agrediu a criança. Jogou no chão, deu tapas, chutes. E as provas estão nessas fotos, compartilhadas pela tia dessa criancinha, repito, de 2 anos e 8 meses. Uma pequena flor. É aquela criança que está ali e que hoje se esconde nos braços da mãe, traumatizada. Ela chora muito, eu já conversei com a mãe e com ela. Ela olha com um olhar assustado, sem saber. Que mundo é esse? Que mundo é esse que uma flor é tratada dessa maneira? A agressora, jogada no lixo, sem nenhum tipo de consideração. E trata-se de uma criança bem mais valiosa que uma flor. A agressora, a mulher que bateu na menininha de 2 anos e 8 meses, vocês viram aí as marcas, né? Arranhões. Tem uma marca roxa aqui nas costas. Tem o rostinho dela, parece que é um hematoma. Deve ter se tomado um tapa. Enfim. A agressora se chama Mirella. Ela é mãe, funcionária pública e está de licença maternidade, afastada do trabalho já por 4 meses. Porque na verdade ela tem um filhinho pequenininho. Aí você imagina, como é que a gente vai compreender isso? Ela é mãe, tem uma criancinha nos braços e é capaz de fazer isso com uma outra criancinha em defesa. O que teria passado na cabeça dessa mulher? Essa pergunta, quem vai responder é a Jéssica, a mãe. Jéssica, por que essa namorada do seu ex-marido teria feito isso? Uai, disse que eles estavam nesse aniversário, né? Numa festa. E aí ela tinha outra moça na festa. E ela, com ciúmes dessa moça, entraram em discussão os dois, em agressão, um agrediu o outro. Enquanto ele entrou para ir ao banheiro, ela entrou para o quarto onde a minha filha estava dormindo e agrediu ela dormindo. Bateu. Minha filha mesmo me contou que ela jogou ela na parede. Ela até fala, a titia Mirella me jogou na parede. Eu tenho que ser forte porque eu tenho que passar para ela a segurança. Eu tento ser forte o máximo possível, eu tento não chorar perto dela. Eu tento conversar, brincar com ela, para ver se dá uma amenizada. Porque, vira e mexe, ela lembra de tudo o que aconteceu. O que você diria para ela, se pudesse encontrar pessoalmente? Eu só quero que ela pague. Eu não sei te explicar o que eu sinto, sabe? Quando eu vou dormir, que eu olho as marcas da minha filha, quando ela acorda assustada à noite, perguntando onde ela está, porque mexeu muito com a Giovana, mexeu muito. Ela abalou muito a minha filha. Ela continua sorrindo, o que prova a esperança, né? De dias melhores, que ela vai se recuperar. A justiça que toma conta dela, né? A minha filha, graças a Deus, é uma criança muito alegre. Isso não abalou ela, assim, a alegria dela. Ela brinca, ela ri, ela conversa o tempo todo. A Giovana, graças a Deus, é uma criança sensacional. É com essa leveza no coração, a Giovana está ali, linda, linda, linda. Continua brincando, está com um vestidinho rosinha, cheio de borboletinhas, muito bonita. Vai continuar vivendo. Foram só apenas escoriações, são ferimentos muito leves diante do que o mundo pode dar para ela ainda. Nós convidamos para falar um pouco sobre esse assunto, o que vai acontecer com a criança, as medidas a serem tomadas, com o doutor Beliós Oriente, que é advogado de defesa da mãe neste caso. Doutor Beliós, que medidas o senhor já tomou? Sim, serão tomadas medidas em relação à guarda, a guarda compartilhada. Nós vamos pedir para que a guarda, ela seja suspensa, que a partir deste momento, a guarda, as visitas, elas sejam assistidas, seja por um oficial de justiça, ou seja por um parente, na forma que a lei determinar. O que será, onde está essa mulher? A Mirela, né? A Mirela é agressora. Onde está essa mulher? A Polícia Civil está investigando, está apurando os fatos. Ela ainda não foi encontrada. Esperamos que ela seja encontrada o mais rápido possível e que ela seja presa. E o pai, onde está? O pai está vivendo a sua vida normal. Nós sabemos que ele também tem uma responsabilidade, já que a partir do momento que ele pegou a criança, toda a responsabilidade, todo o cuidado, quem tem que tomar é ele, e não outras pessoas, e não terceiros. Então, assim, ele é responsável pela criança, pelos cuidados da criança. E aí